Pessoal, uma boa tarde para cada um de vocês. Estou aqui na casa de Chica Gomes, no sítio queixado do município de Conceição, Paraíba. Eu recebi um telegrama de Dona Chica para me vir aqui gravar um belo de um vídeo para vocês, que ela vai fazer um convite para toda a sociedade aqui do município de Conceição, em geral, Mata Grande, Batateira, Alto Quente, Três Pedras, município de Bonito e Conceição. Né, Dona Chica, que aqui vai ter o que mesmo? Dia 31 de janeiro? É, dia 31 de janeiro, a missa de Lomba e Neves da Silva. A missa de seu pai? É. Então, gente, vai ter essa missa com o padre José Milton de Lopes, né? José Milton, né? Milton. José Milton de Lopes. Então, ele é da Diocese de Patos, Paraíba. Esse padre vai vir celebrar essa missa aqui, dia 31, do pai de Dona Chica. Tem quantos anos, Dona Chica, que ele faleceu? Está com mais de 70. Mais de 70 anos, né? Então, a missa vai ser celebrada, né? O padre José Milton Lopes, dia 31. O convite está feito. Dona Chica, que é a missa? Você é para me vir gravar a missa? Como é? A missa, se ela vai querer que eu venha gravar também? Se a senhora quiser, eu venho gravar a missa também. É. É para vir gravar a missa? Muito bem. Você vai gravar? Então, gente, aqui, ó. Está a Dona Chica aqui sentadinha. Sim, Dona Chica. Eu desejo para a senhora um feliz ano novo. Feliz ano novo para a senhora. Para toda a família, aqui as irmãs, Elisa e Dona Lourdes também. Para toda a família, né, gente? A gente tem... A menina da manhã, a menina de Antônio, em São Paulo. É, a menina de São Paulo também, é? A menina de Antônio? Sim. Todo mundo, né? É, todo mundo. Doinha, doudinha. Todo mundo lá. Feliz ano novo, né? A gente tem que desejar a cidade dentro. Tá certo. Um feliz ano novo para todos. Dona Chica, não tem coisa melhor a gente desejar o próximo. Um feliz ano novo, né? Fica sabendo que vai ter a missa. É verdade. E saber também que vai ter a missa. E é bom também, como a senhora está fazendo esse convite, e quer que eu venha gravar também, aí vai ser bom, porque quem está lá fora vai assistir a missa depois através do vídeo. Não é verdade? Isso é muito bom. Aí eu não vou fazer caixa como um posto. Não tem condição, né? Não tem festa melhor, a senhora mandar celebrar uma missa para ele. Mas é para ele, para a alma dele, no outro mundo, e de todos. E pedir saúde para todos nós, né? E pedir saúde para mim também. Exatamente. Dona Chica, esse ano, gente, vai fazer 99. Eu vou completar 99 em fevereiro. Em fevereiro. Não, vamos fazer festa. Vai ter bolo, não vai ter bolo? Se eu quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Após, gente, o convite está de pé. Eu agradeço a compreensão de todos. Que todos compareçam aqui na missa, dia 31 de janeiro. Às 16 horas, né, Dona Chica? Às 16 horas. A gente não tinha falado o horário. Às 16 horas, gente. No caso, é 4 horas. Espero todos vocês aqui na missa. Se Deus quiser, aqui no Sítio Queixada, município de Conceição, Paraíba. Fica pertinho de Mata Grande. Dona Chica vai receber todos os familiares, parentes e amigos. Estou sentada aqui numa cadeira, mas recebe todo mundo que vier. É um prazer mesmo. Com certeza, com muito carinho. A senhora, todo mundo aqui, todo mundo gosta da senhora e de toda a sua família. Com o maior prazer. Então, gente, vou ter que encerrar o vídeo aqui. E muito obrigada. E eu vou publicar esse vídeo aí com muito gosto. E da missa eu vou estar aqui gravando. Venha cedo para... Vou vir mais cedo para gravar antes da missa conversar, fazer uma palestra com as aqui fora. Gente, ó, eu vou falar uma coisa. Cadê o cachimbo? Tu nem sabe o pátio como é, vó. Eu sei. Mostra o cachimbo aí para as pessoas aí, que a senhora fuma cachimbo. Olha aqui, mas eu não acredito não, Dona Chica. Dona Chica, a senhora lhe fuma esse cachimbo aí mesmo. Calma, misericórdia. A mulher quando me dá uma coisa assim na cabeça, que me lembra o fulho aí, que me dá aquela vontade, né? Ó, gente, o cachimbo dela. Tem quantos anos esse cachimbo, Dona Chica? Eu sei lá. Quantos anos? Tem uns 50 anos? Hã? Tem uns 50 anos? Tu quer saber quando eu comecei a fumar? Sim. Com 12 anos. A gente, Jesus, ela vai fazer 99. Imagina esse cachimbo, quantos anos não tem, né, gente? Não, mas aí eu já comprei o produto. Gente, encerrando aí. Um abração para cada um de vocês. O convite está de pé. Um abraço. Um abraço para vocês aí, todos em São Paulo e para todos que me conhecem. Obrigada que eu ainda estou doendo, mas por fé em Deus e no divino para a terra. E de unha pintada, essa é mulher mesmo, hein? Chica Gobi, Dona Chica. É conhecida como Tia Chica. Se não fosse eu ter caibado essa terra, eu estava andando. Com certeza. Mas a senhora é firme e forte. Meu pai em si, só, nos ajudará sempre. Firme e forte. Toda madrugada eu resumitei, Fabio e o pai em si. Toda madrugada. É isso aí. Obrigadão, gente. O convite está de pé. Dia 31 de janeiro, missa. É porque ele veio para aqui, aí celebra a missa no dia 31, aí ele vai para Joazim. Muito bem. Para a promessa todo o negócio. Tá certo, e ele celebra muito bem a missa. Aí ele mandou dizer que a Dona Chica... Não, eu mandei saber, eu digo, o moço, tu sabe dele, se ele fizer a missa, quanto é. Aí ele disse, a missa não é Dona Chica, nem a tia de Betânia. Ele disse, é, isso está resolvendo tudo. Muito bem. Pois é, tudo o cara é bom. Aí foi falar de um padre de Conceição, um padre de Milton, aí chegou lá e foi tirar a missa que eu mandei. Sim, tem que tirar. Aí o padre disse, onde é a missa? Você é em casa. Aí ele mandou dizer, diga a Dona Chica Gobi, que eu não vou porque já tem um prato. Mas se não, eu ia para a missa. Muito bom. Isso é bom. E o padre de Milton é uma pessoa muito boa também. É. Um padre muito bom. Mas eu tinha que pedir, não era? Tem que pedir a licença. A senhora fez certíssimo. Aí eu mandei para o moço. Eu disse, diga a Dona Chica que eu sinto muito a não poder ir, porque eu já tenho outro trato. Mas se eu não tivesse esse trato, eu ia para a missa também. Muito bem. E qual é o dia que a senhora faz, 99 anos? Dia 8 de fevereiro. 8 de fevereiro, gente. Vocês vão ver, ó. Ficar aí aguardando o belo de um bolo ou a surpresa maior. Se Deus quiser, com saúde. Dona Chica, muito obrigada. E um feliz ano novo para todos nós. Com muita saúde. Um abraço, gente. Dia 31 de janeiro, a missa. 16 horas, 4 horas aqui na casa de Dona Chica. Chica Gomes, como as pessoas conhecem ela aqui no Sítio Queixada, Montecípio, Conceição, Paralí. E é para você ver no dia do aniversário. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Que eu... Esqueceu. Não, que eu quero dizer, pedir os parabéns a Deus e dar mesmo graças a Deus e o divino Pai eterno. Amém. Amém. Com muita saúde. Muita saúde, Pai. Se Deus quiser. Para ele e toda a minha família e todos os meus amigos. Amém. A nós todos. Falou, gente. Um abração aí para vocês. Fica a dica aí. Eu não peço só para eu. Peço para todos. Para todos nós. Quando eu vejo, eu peço para a minha família e para todo mundo que eu preciso. É tão bom. É verdade, Dona Chica. A gente nunca pode só pensar em si. A gente tem que ajudar o próximo. Aí você me dodeia. Graças a Deus. Eu também gosto de ajudar o próximo. Eu tenho meu coração bom. Graças a Deus. Olha, eu não sei. Se uma pessoa não gostar de Deus, eu não digo nada. A gente prega a Deus. É verdade. Não tem coisa melhor. Cadê, filhinho? Pois tá bom, gente. Um abração para vocês aí. Até logo. Tchau. Tchau.